Elas fazem tudo juntas. Treinam, competem e, sobretudo, incentivam uma a outra. A família Fernandes é conhecida pelos atletas destaques no ciclismo. Clemilda e Janildes estão entre as que mais títulos conquistaram. Mostrando que o Brasil é forte não só no futebol, também no ciclismo brasileiro também é forte. No dia em que completa 39 anos, Clemilda estava prestes a embarcar para mais uma competição. Foi dia de manutenção na bicicleta e, claro, mais treinos ao lado da irmã Janildes. Os últimos ajustes já foram feitos, as bikes estão 100% e o favoretismo é grande. Vários anos que a família Fernandes carrega esse peso nas costas. E, com certeza, a gente está bastante confiante em busca de mais um título no Campeonato Brasileiro de Estrada Resistência. E as irmãs ainda têm na agenda uma participação no Giro de Itália 2018. Vai ser a oitava vez que a Clemilda participa. E mais de dez vezes, então, a Janildes. E é considerada uma das competições mais duras, mais pesadas. São dez dias pedalando, 150 quilômetros por dia e muitas montanhas. Elas estão embarcando essa semana para Maringá, para uma competição nacional e depois já vão para a Europa. Com certeza, a gente está aí firme para lutar. Sou tricampeã brasileira, estou indo aí para o Tetra, se Deus quiser. Então, a ansiedade está grande, não só para o Campeonato Brasileiro, como para o Giro de Itália. Então, se eu venço, sou tricampeã brasileira consecutiva, vou para o Tetra. E se eu vencer, será 13 títulos na carreira. A etapa feminina da competição na Itália vai ser entre os dias 5 e 15 de julho. Antes disso, elas embarcam para Maringá em busca de mais um título brasileiro. Nosso foco aí é o ouro, é o primeiro lugar, independente que seja a Clemilda, ou a Marcia, ou a Janildes, que seja uma Fernandes. Então, vamos lá.